Várias anadinhas no contácio do pai Várias anadinhas no contácio do pai Velhinha que vendeu no mitela Camarante, gás e fértil, olora Vida, futebol, olhando raros, pés Rolando, último, moro, desculpando a doura Pusei que eles vão, só já tomo a renda demais Dê, 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 na baseira E várias danadinhas no contatinho do pai Faz ela sentir prazer na língua da classe bondade Várias, várias danadinhas Várias danadinhas no contatinho do pai 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 Eu tenho um rosto dele e um tozinho Tô querendo mais Várias danadinhas no contatinho do pai Várias danadinhas no contatinho do pai